Hoje a magia da vovó vem ensinando magia com ovos. O ovo possui três grandes interpretações. Sua gema é associada à terra e às mães. A clara é o firmamento e o céu. E o orixalá é a casca do invólucro, que é a figura representativa de Olorum. O poder supremo que dá a união destes dois polos da criação. É um símbolo poderoso e, por experiência de alguns fundamentos de Oxum, uma das mais poderosas Yamin, representa a fertilidade, a abundância e a magia. Também é usado em várias outras atividades de diferente liturgia. Com o ovo, você pode fazer tanto o bem quanto o mal. Ele tem a propriedade de sugar e engolir qualquer coisa ruim que alguém tenha mandado para você. São forças negativas que ele retira, na verdade. Quando você passa ele em você e você quebra, você está quebrando qualquer coisa negativa. Espero que gostem. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.